Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Mulher é morta pelo ex-marido. Depois de 10 anos de casados e um filho, homem não aceitou o fim do relacionamento. Violência no trânsito. Três pessoas morrem em acidente gravíssimo na ERS-324. Bandidos assaltam o bazar e levam dinheiro, aparelhos eletrônicos e um caminhãozinho de plástico. Eleições 2018. Eduardo Leite e José Ivo Sartori voltam às urnas dia 28 para decidir quem comandará o estado a partir de 2019. E os governadores mandam mais da metade dos atuais deputados estaduais e um terço dos federais de volta para casa. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A gente inicia o programa, infelizmente, com uma daquelas notícias tristes da violência cotidiana. Mais uma mulher foi vítima de feminicídio no Rio Grande do Sul. O crime aconteceu nesta madrugada em Tupandi, na região do Vale do Caí. Dez anos de relacionamento. Um filho da mesma idade. A mudança do Paraná para a pequena cidade de Tupandi, no Vale do Caí, em busca de emprego. A separação aconteceu há um mês, mas transformou a vida de Rosane Aires Oliveira, de 33 anos, em um inferno. Se ela denunciasse ele, ela morria. Falava isso para ela. Com medo, ela nunca denunciou o ex-companheiro. Até que nesta madrugada, se tornou vítima do homem que um dia amou. Rosane trabalhava no turno da madrugada. Hoje, como de costume, ela saiu de casa sozinha. Aquele imóvel no fim da rua iria caminhando até a esquina, onde encontraria uma colega que daria carona para o serviço. Segundo relatos, o ex-marido se escondeu atrás dessas folhagens e surpreendeu a vítima no meio do caminho. Ele atacou ela com um facão. O filho mais velho dela ainda foi pedir socorro, porque viu a mãe gritando. Teve um sobrinho que foi tentar interceder, mas infelizmente não conseguiu. Então, logo, ele deu esses golpes na vítima. Ele tentou, sim, o suicídio, cortando o pescoço. E, inclusive, ele foi socorrido, porque ela já estava em óbito. Sidney Francisco dos Santos foi levado em estado gravíssimo ao hospital. Rosane deixa dois filhos e uma dor imensa na família. Os familiares, inclusive, noticiaram que ele vinha ameaçando ela, só que ela não fez nenhum registro. Ela poderia ter feito um registro, solicitado as medidas de proteção. Quais são as medidas de proteção? No caso, eles já estavam separados, mas se não estivessem, o afastamento do lar, a proibição de contato com ela, com os filhos, com familiares. E o descumprimento dessas medidas deferidas em favor da vítima pode, inclusive, gerar a atuação dele em flagrante. Ele pode ser preso. Então, assim, isso são todos mecanismos que aumentam a proteção da mulher. Mas se ela sequer noticia o risco que ela está sendo exposta, justamente das ameaças que acabaram, neste caso, se confirmando numa tragédia, que é o feminicídio consumado com o óbito da vítima, então fica muito complicado. Então, o que a gente tem que dizer? Que as mulheres têm que denunciar sim. Que a gente fique com essa mensagem final do delegado. As mulheres têm que fazer a denúncia, têm que comprar a briga, ainda quando está iniciando esse processo todo de violência entre o ex-marido e a mulher. Não é possível que toda semana, todo mês, a gente registre vários casos de feminicídio no Rio Grande do Sul. Antes, até da gente falar de uma outra situação, Lu, você é uma repórter, mulher, já acompanhou vários casos desses. As mulheres têm que pegar aí a polícia, o Ministério Público, pedir proteção. Não é possível, né? Não tem outro jeito, né, Felipe? Não existe outra forma. Tem gente que diz assim, ah, mas tem a impunidade. Bom, mas se você não fizer a ocorrência, não tiver a medida protetiva, aí sim que a polícia não tem o que fazer. Com a medida protetiva em mãos, aí sim, a pessoa pode ir presa, né? A polícia pode agir contra esse agressor. Então, tem que agir, tem que denunciar. Um outro caso de violência, Lu, assassinato de uma criança de um ano e dos pais dela foram ordenados de dentro do presídio central. É o que está dizendo as investigações, um crime brutal que aconteceu no final de setembro e chamou a atenção de todo o Rio Grande do Sul. Mais uma vez, a ordem partindo de dentro dos presídios. Exatamente, né? O mundo do crime lá tendo ordens de dentro do presídio. Bom, segundo o delegado responsável pelas investigações, a ordem, Felipe, era para matar apenas o pai da criança. Mas, como foram disparados mais de 50 tiros, a esposa, grávida de 4 meses, e a filha de um ano, que estavam no carro, morreram também. O morto era traficante da região lá do Rubem Berta e foi alvo de uma facção que disputa o tráfico aqui em Porto Alegre. Segundo o delegado, um dos executores dessa ordem de matar, ele já foi identificado, só que ainda falta a decisão da justiça para prender esse homem. O crime aconteceu no dia 23 de setembro, logo após a família sair da festa de um aninho da criança que estava no carro. O veículo em que eles estavam sofreu uma perseguição, acabou batendo num poste, os homens desceram do carro, foram até lá e aí executaram toda a família, Felipe. Mais uma vez, partindo de dentro da prisão, mais uma vez a gente sente essa situação da facilidade da comunicação, de dentro do presídio para com quem está aqui fora, ordenando crimes aqui fora. Até quando as nossas autoridades vão continuar com essa situação? Porque, afinal de contas, olha, de vez em quando falar de celular dentro de Porto Alegre é um horror. De dentro do central, de dentro dos penitenciários do interior do estado, é barbada. Exato, lá tem sinal, viu? Lá tem sinal. A qualidade do sinal lá dentro é impressionante. Um grave acidente deixou três pessoas mortas em Passo Fundo. Pois é, né? Um gravíssimo acidente, Felipe, diga-se de passagem. Olha só que imagens terríveis. Ele aconteceu hoje pela manhã, por volta das 11 horas, na ERS 324, na saída de Passo Fundo. As três vítimas, dois homens e uma mulher, eram moradores de Nonoai, e eles estavam voltando de uma consulta médica lá em Passo Fundo. O carro deles bateu de frente nesta carreta, né, que tem placas de Santa Catarina, que estava vindo no sentido contrário. As vítimas foram identificadas como Serafim Quadrado Camineiro, de 70 anos, Sidney Camineiro, de 45, e Juliana de Oliveira, de 30. Na batida, como a gente vê, o carro foi arrastado por vários metros até as margens aí fora, né, da rodovia. O trânsito ficou bloqueado por muito tempo ali para a retirada das vítimas e para a retirada dos veículos, mas já foi liberado no local, Felipe. Uma situação do trânsito nesse momento. O que está acontecendo na saída de Porto Alegre? Olha, Felipe, a saída da capital pela Avenida Castelo Branco, como nós estamos vendo aí na direita do vídeo, está totalmente parado. O que está acontecendo? É que um carro capotou na freeway, lá perto do acesso à CIS Brasil, e está gerando esse reflexo na saída da capital ali pela Castelo Branco. A IPTC indica como alternativa a Avenida Farrapos ou a Avenida Voluntários da Pátria como melhores opções neste momento. Eleições 2018. No dia 28 de outubro, mais de 8 milhões e 300 mil gaúchos voltam às urnas para escolher o nosso futuro presidente e também nosso governador. Na apuração deste domingo, Eduardo Leite foi para o segundo turno, depois de contabilizar 35,9% das intenções de voto. Ele fez 2.143.603 votos. O adversário será o atual governador de Estado, José Ivo Sartori, que fez 31,1% dos votos, o que totaliza 1.857.335 votos. Antes da data da votação, o debate com os presidenciáveis no SBT acontece na quarta-feira, dia 17 de outubro, a partir das 6h15 da tarde. Já o debate entre Eduardo Leite e José Ivo Sartori você confere no dia 23 deste mês, também a partir das 6h15 da tarde. A gente espera você ligado nos dois debates aqui no SBT para facilitar a sua vida, facilitar a sua votação. Luiz Carlos Reins e Paulo Paim comemoraram as vagas ao Senado. Eles vão ocupar duas das 54 cadeiras que estavam disponíveis. Luiz Carlos Reins, do Partido Progressista, conquistou 21,94% dos votos válidos. Foram 2.316.177 votos. Arregaçar as mangas e trabalhar pelo nosso Estado. Então esse é o nosso maior compromisso. O Estado está em extrema dificuldade. O Brasil também passa por um momento extremamente difícil. Também a nossa eleição nesse momento representa uma esperança para o povo de mudança. Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, foi o segundo mais votado, com 17,76% da preferência. Total de 1.875.245 votos. Vai na linha, na linha dos direitos sociais, dos direitos trabalhadores, de combater a reforma da Previdência, de tentar revogar aquela reforma trabalhista, sem das dificuldades. Mas vamos fazer lá o bom combate. Se alguém ao longo do dia esperou uma explicação dos institutos de pesquisa para o erro horroroso que cometeu em relação às pesquisas indicando Paim e Fogaça para o Senado, não veio essa explicação. Normalmente eles fazem até o meia-culpa, dessa vez nem o meia-culpa fizeram. A explicação ficou naquela base do houve uma onda que se formou e elegeu Luiz Carlos Reins nos últimos dias. Mas ninguém explicou a votação de Carmen Flores, que poderia sim ter chegado mais adiante, se os institutos de pesquisa não tivessem jogado ela tão lá para baixo, nas últimas pesquisas, inclusive. Que vergonha dos institutos de pesquisa, hein? A bancada gaúcha na Câmara dos Deputados Federais em Brasília terá 12 novos parlamentares. 19 foram reeleitos. O mais votado foi Marcelo Van Raten, do Partido Novo, com quase 350 mil votos. O partido com maior número de eleitos no Rio Grande do Sul foi o PT, cinco deputados federais. O Progressistas conseguiu quatro cadeiras, assim como o MDB. O PDT elegeu três deputados, o mesmo número de eleitos que o PSL. PSDB, PSB e PTB elegeram dois parlamentares cada. Novo, Democratas, PR, PSOL, PRB e PSD conquistaram uma cadeira. E os eleitores gaúchos renovaram mais da metade da Assembleia Legislativa. A nova legislatura terá 28 novos deputados. O mais votado foi o tenente-coronel Zucco, do PSL. Ele fez 166 mil votos. O PT tinha 11 cadeiras, mas elegeu apenas oito deputados. Mesmo número de parlamentares do MDB, que manteve as oito cadeiras que já tinha. O Progressistas elegeu seis deputados e perdeu uma cadeira. Cinco foram eleitos pelo PTB, que também perdeu uma cadeira. PSL, que não tinha nenhum deputado, elegeu quatro. O PDT perdeu duas e ficou com quatro cadeiras. Mesmo número do PSDB, que manteve quatro parlamentares. O PSB manteve três vagas. O Partido Novo e o Democratas, que não tinham nenhum deputado, agora tem dois cada. O PR manteve dois. O PRB tinha uma cadeira e agora tem duas. PSD, PSOL e PPS mantiveram um deputado cada. Solidariedade e Podemos, que não tinham representantes, elegeram um deputado cada. Olha, os números de renovação mostram o seguinte. Nós estamos literalmente esgotados com a nossa paciência em relação aos políticos. Eles têm que saber interpretar isso, ir para lá, para os parlamentos e trabalharem. Sem mensalinho, sem mensalão. Trabalho! Tá bem? Hora de falar do tempo, Luciane. Hoje foi um dia com uma cara de verão. O calor passou dos 30 graus no estado. Uma maravilha. Não me vem com notícia ruim, Luciane. Olha, Felipe, eu não sei se eu vou ter uma notícia muito boa para você, que eu sei que gosta, assim, de um calorzinho, sol. Bom, sol todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta, sol todo mundo gosta. Pois é, bom, mas falando no calor, só para complementar, olha só, em Santa Cruz do Sul, aqui no Vale do Rio Pardo, fez 32 graus. E em Venâncio, que fica ali coladinho, fez 33 graus. Realmente um calorão, mas que está aí com as horas contadas. Porque eu mostro agora no mapa e você vai entender melhor, Felipe. Amanhã o sol vai aparecer ainda pela manhã, na maioria das regiões. Só que áreas de instabilidade vão trazer nuvens ao longo do dia. Na fronteira com o Uruguai, pode chover desde a madrugada. Depois, a chuva se espalha pelo estado. Tem risco, inclusive, de granizo em pontos isolados do oeste. Em Santa Maria, temperatura entre 19 e 26 graus. Perdão. Em Porto Alegre, pela manhã, sol e nuvens, começa a chover à tarde e ainda faz calor. Máxima de 29. Na quarta, olha só, vai ser chuvoso aqui o dia. E aí a temperatura fica mais amena, não passa dos 21. Na quinta, a chuva dá uma trégua. A gente vai ter ali um tempo seco, temperatura bem agradável. E na sexta, Felipe, dia das crianças, feriado, deve voltar a chover. Ah, não, Lu. Mas vamos esperar que hoje ainda é segunda-feira. A gente sabe que às vezes os prognósticos atrasam, tem algumas mudanças. Então vamos esperar até ao longo da semana para a gente dizer melhor como é que é essa previsão. Tem a nossa festa, hein? Tem festa 10 da manhã lá no Parque Germânia, hein? Pois é, e ainda não está muito definido, então... É, então te liga. Vamos aguardar aí ao longo da semana para ver se se confirma ou não essa previsão. Te liga, dá um jeito de pintar o sol sexta-feira para as crianças saírem para a rua e brincarem muito. Estou escrevendo a minha cartinha já para São Pedro. Diz pelo menos as crianças, né? Não, né? A gente volta daqui a pouco para falar mais sobre um assalto que aconteceu hoje pela manhã em Cachoeirinha. Bandidos armados fizeram a limpa em um bazar logo que ele abriu. Também vamos falar de futebol. Everton saiu machucado do último jogo do Grêmio e preocupa Renato Gaúcho. SBT Rio Grande 2ª edição Oferecimento Se crede, abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Farmácias Associadas Aqui você tem amigos O Macromix está de aniversário Aproveite esta festa de economia Feira da Loucura por Sapatos Na FENAC em Novo Hamburgo E Oktoberfest de Igrejinha De 12 a 21 de outubro O 2ª edição está de volta E a Lu tem informações de um evento que o SBT vai fazer para as crianças na próxima sexta-feira A gente já falava um pouco sobre o bloco anterior Dá mais informações sobre essa grande festa, Lu Então, o pessoal já pode anotar aí na agenda Porque no próximo dia 12 de outubro, sexta-feira A partir das 10 da manhã O SBTRS vai promover um grande evento para a criançada Lá no Parque Germânia, na zona norte de Porto Alegre Um parque bem bonito A Arena das Crianças vai ter um espaço com muita diversão Brinquedos, atividades lúdicas Pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas Cama elástica Distribuição de balões Pintura no rosto e distribuição também de pipoca O evento vai ter a participação aqui do elenco do SBTRS E a entrada é gratuita, não tem que pagar nada A Arena das Crianças é uma realização do SBTRS Com patrocínio do Sucos Midi e Rede Clipe Caso tenha chuva confirmada e o evento vai ser transferido Para a próxima semana com data ainda a ser definido Filipe Olha que coisa mais linda Que linda, Taduco Que coisa mais linda Tudo, né? Olha ali na piscina de bolinha Bom, né? A Lu já combinou, né gente? Tá tudo certo A Lu vai dar um jeito de trazer o sol para sexta-feira Sobre futebol Everton foi cortado da convocação para a seleção brasileira Mas o motivo do corte não é nada, nada bom não para os gremistas Isso foi porque ele saiu machucado do jogo contra o Bahia no sábado Com uma lesão na coxa, Everton deve ficar pelo menos 10 dias fora E vira dúvida até para o jogo de ida contra o River Plate Pela Libertadores semifinal na Argentina Vai, Cebolinha, te recupera, guri Um bazar foi assaltado em Cachoeirinha Entre os itens roubados está um caminhãozinho de plástico Lu, conta melhor essa história Pois é, Filipe Isso aí aconteceu no início da manhã de hoje Um funcionário tinha acabado de abrir a loja Então a loja estava praticamente vazia Só tinha aquela senhora ali que saiu com as mãos levantadas Eles renderam ela e levaram lá para o fundo da loja Um dos assaltantes, então, mantém ela rendida lá E aí depois ainda rende um dos funcionários E também leva lá para o fundo da loja Um dos suspeitos interroga esse funcionário Para saber onde é que está o dinheiro, onde é que está os itens de valor E aí a gente vê que um deles vai lá para o caixa, né Eles começam a roubar, enfim Começam a pegar celulares Pegaram também um tablet Eles roubaram 16 mil reais, Filipe Que é equivalente ao valor que eles tinham arrecadado no fim de semana E aí, ali antes a gente viu ali um dos assaltantes Ele pegou também um caminhãozinho Chegou a deixar ele em cima do balcão Botou depois ali dentro, né Estava com uma sacola, olha ali, deixou ali um caminhãozinho Veja bem, ele roubou celulares, tablet 16 mil reais e um caminhãozinho E aí saíram ali pela porta da frente As duas vítimas ficaram amarradas lá no fundo da loja Aí eu posso pensar, Lu, que ele tem filho Lembrou do filho na hora do assalto Pois é, dia das crianças chegando Pro produto do assalto ali pro filho Mas eram 16 mil tablets celulares E na maior dificuldade, câmera de segurança Lu, não assusta mais bandido Não assusta, ninguém foi preso até agora, infelizmente Tá certo Obrigado a você, uma excelente noite Pra você também, boa noite Obrigado a você pela sua audiência Mais informações amanhã às 11h40 No SBT Rio Grande, primeira edição Com o Marcelo Coelho Na sequência a Débora com o Esporte Fiquem agora com o SBT Brasil Tchau SBT Rio Grande, segunda edição Oferecimento Se crede, abra uma conta E descubra que gente que coopera cresce Farmácias Associadas Aqui você tem amigos O Macromix está de aniversário Aproveite esta festa de economia Feira da Loucura por Sapatos Na FENAC em Novo Hamburgo E Oktoberfest de Igrejinha De 12 a 21 de outubro